Fala aí galera, beleza? Eu sou o Vitor, mano, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, rapaziada Hoje, mano, eu tô começando aquele vídeozão pancada pra vocês Então, mano, ó, logo de cara eu já vou pedindo pra você deixar o like Aí, deixa o like muito importante e se inscreve no canal que não for inscrito, rapaziada Ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo Porque, mano, é sempre aí eu tento trazer vídeo novo, então, ó Deixa o like, se inscreve no canal, porque hoje, galera Depois de tanto tempo, galera, vim trazer aquele vídeozão de Minecraft, mano Eu acho que é a primeira vez que eu trago aqui no canal Minecraft Então, ó, deixa o like, porque agora, galera, a partir de hoje Eu vou tá tentando trazer aquela série de Minecraft bolado pra vocês, beleza? Acabei de criar um mundo aqui, então a gente já vai entrar no mundo Pra gente começar a pegar madeira, enfim, pra gente construir E eu vou trocar uma ideia com vocês aí nesse vídeo, beleza? Então, mano, vamos startar aqui Estou aí, então... opa, estou não Então, eu já entrei aqui no jogo, certo? E aqui é o Minecraft de celular, galera Olha isso, mano, já vou começando ali pegando a madeira, certo? Então, rapaziada Eu já vou pedindo pra vocês deixarem um like nesse vídeo, certo, galera? É a primeira vez que eu trago Minecraft no canal Acho que eu nunca trouxe, né? Não, nunca trouxe Então, é a primeira vez, galera Então, se vocês já curtem Minecraft, deixa o like aí, que é muito importante Isso me ajuda bastante aí, né, mano? Você deixando o like aí e se inscrevendo no canal, beleza? Então, vamos começar aqui pegando madeira, certo, rapaziada? É... como vocês viram aí no começo aí Vocês viram que eu tenho vários mundos, certo? Só que eu falei, mano Vou tentar... eu vou criar uma série nova no canal Vou tentar trazer agora a série de Minecraft Eu espero que vocês curtam bastante esse conteúdo, beleza? É o Minecraft, no caso, acho que esse Minecraft, se não me engano É... survival? 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 Não sei como é que fala, mano Eu embolo todo quando fala isso É survival, sei lá... É survival, né? Então, eu não sei se é survival esse Minecraft Porque é um Minecraft celular, né, galera? Não é igual aqueles, né? Que, pô, mano Que... Aquele, pô, não Não é igual aqueles que, pô É... de console e tal De PC Não é a mesma coisa, né? Aquele Minecraft... Mano, se perca o Minecraft falsificado Só que, mano É, tipo, praticamente um... Minecraft de... É... de console Só que é um pouco diferente É de celular, beleza? É... É... Eu acabei, certo? É... Deixando essa bolinha mesmo aqui Porque fica mais fácil Nessa deixar esse lá Que aquele negócio ia ficar atrapalhando Então, a partir de hoje, galera Eu vou tentar trazer essa série de Minecraft Pra vocês aqui no canal Eu espero muito, galera Que vocês curtam esse vídeo, certo? Então, se você já curte Minecraft, por favor Deixa seu like, mano Que isso me ajuda bastante Certo? É... Você compartilhando Você se inscrevendo aí É... Então, deixa o like, por favor, aí, galera Ajuda bastante Então, vamos estar pegando a nossa madeirinha Aqui para fazer a nossa casa Porque hoje Vamos tentar passar a primeira noite aqui, né, rapaz? Vamos ver se a gente consegue Certo? O meu intuito aqui no canal, galera É... O meu intuito aqui nessa série agora É... É... Né, mano? É construir várias coisas legais, né? Enfim, uma fazendinha Uma casa Logo de início Só que, mano Como eu falei, galera Vai ser um pouco difícil Porque, como eu falei Eu estou sozinho, né? Então, eu creio Que vai ser um pouco difícil Mano, eu não sei se no vídeo Vai estar travando aí Eu espero que não esteja travando, né? Então, se estiver travando Me desculpem aí, beleza? Bom, vamos tentar pegar a ovelha aqui Rapaziada Rapaziada Que é essencial aqui para a gente Bom, não vai ter ovelha Ah, mano Está uma vaquinha aqui, ó Só que eu não vou pegar Porque eu não vou matar ela Porque, né, mano? Coitada dela, né? Bom, eu preciso aqui, então De três lã E... E é isso aí Preciso de três lã, né? Só que eu vou ter que esperar aqui Alguma lã Então, vamos tentar passar a primeira noite Ver se já está escurecendo Não, não está escurecendo Está no meio do dia E ainda é meio-dia Meio-dia Então, vamos pegar madeira aqui para a gente Vou pegar bastante madeira Para a gente Fazer a nossa casa, beleza? Então, é isso aí Galera, deixa o like Mano, deixa o muito like nesse vídeo Que é a primeira vez, gente Que eu estou trazendo Minecraft aqui no canal Primeira vez mesmo, mano Nunca trouxe Minecraft Então, primeira vez aí para vocês, beleza? Vamos lá Ele está pegando madeirinha aqui para a gente, galera A gente vai fazer a nossa casita Nossa casita Aí, beleza? Começa a maçã aqui, galera Eu estou passando por fome já, velho Eu estou passando fome É... Vamos lá, então Certo? Pegar madeira Eu não sei se vocês estão escutando bem minha voz, galera Espero que vocês estão escutando bem minha voz Eu vou... Na edição eu vou até... É... Tentar... Tomar... Estou me embolando em todo, galera Na edição eu vou tentar, galera Aumentar o áudio Para vocês me ouvirem melhor, beleza? Espera aí, né? Vai que o áudio ficou baixo Eu não sei, né, mano? Vamos lá, então Pegando a madeira aí, galera Beleza, ó Estou pegando a madeirinha Aí, rapaziada Estou pegando a madeira Certo? Pegando a madeira aí Beleza Aqui, ó Pegando bastante madeira Que é essencial para a gente Só estou falando madeira nesse vídeo Galera, só para um pouco de falar, mano Que eu estou concentrado aqui Ah, uma coisa muito importante, galera Esse Minecraft aqui Ele... Ele é online, certo? Só que não dá, rapaziada Para mim jogar junto com vocês Tipo, resumindo Não dá para ninguém Estar no meu mundo aqui, né? Porque A pessoa precisa, galera Estar... Como posso falar? A pessoa precisa ter a minha internet Resumindo A pessoa precisa estar conectado Na minha internet mesmo Na minha casa Para poder entrar no meu mundo Senão a pessoa não entra, entendeu? Então É basicamente Tipo, não dá para me jogar online Se vocês quiserem que algum dia Eu jogue com alguém Diga nos comentários Que aí eu trago alguém Para jogar comigo aí, beleza? Vamos estar pegando madeira aqui Lembra que eu não estou de fone Tá, rapaziada? Então não sei se o áudio Está bom para vocês aí Certo? Estou sem fone Literalmente estou sem fone Não estou gravando nada de fone Então vamos lá Beleza Eu acho que já vou estar Craftando aqui essas madeiras Vou estar craftando elas aqui Eu não sei quantas madeiras Vai dar Não sei quantas madeiras Vai dar aí, galera É, galera Deu dois packs E mais vinte Eu acho que vai dar Para fazer a nossa casa Tranquilo Certo? Galera Toda vez que eu inicio Toda vez que eu crio Um mundo novo A primeira coisa que eu faço Galera É pegar madeira, mano Assim, eu acho bastante essencial, né? Para a gente fazer a casinha, né? Não vai ser aquela casa nossa Casona, né? Mas vai ser uma casa Para a gente passar a noite Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove Eu acho que eu contei certo Então é nove É, vou fazer dez Onze Doze Beleza Vou fazer doze assim que está bom Ó, está dando Está um pouco alagado, galera Já está alagado faz tempo Está assim, mano Tem que estar Acho que tem que arrumar, né? Vamos lá E, galera Um detalhe muito importante Quando você está sozinho Aqui, assim, no mundo Você não precisa ter Wi-Fi Beleza? Para jogar Só se você for jogar Com seus amigos Aí você precisa de Wi-Fi No caso do Wi-Fi Eu desliguei, né, mano? Para ninguém ficar me chamando, né? E, bom Parece que eu preciso Uma cagada aqui, velho Aqui está dois blocos Sei lá, mano Acho que eu preciso Uma cagada Enfim Vamos fazer nessa casa assim mesmo É, inclusive, galera Vou estar craftando Vou estar fazendo aqui Um craft table Para nós Beleza Trazendo um craft table Aqui para nós Para mim Fazer um machado Para nós, ó Fazendo uma espada Na verdade Um machado E uma espada Para a gente Matar as ovelhas E para a gente Matar os mobs É, basicamente isso, né? Então, galera Vamos lá Espero que vocês tenham Eu espero que vocês Estejam gostando Desse vídeo aí Um vídeo referenciado Para vocês aí Beleza? É, deixa eu ver aqui É, deixa eu aumentar Não, é verdade É o seguinte Vamos fechar aqui Porque a gente não vai ter Vidro mesmo Para fazer Então a gente tem que fechar Tudo com madeira mesmo Né, rapaziada? É o essencial Bom, já está escurecendo ali Pelo que eu estou vendo, cara Então, mano Vamos fazer bem rápido A nossa casa Vamos fazer bem rápido Porque, galera Na hora que escurecer Mano, ferrou, mano Ferrou, juro Ferrou Eu não vou conseguir enxergar nada, galera Nada, nada Não diga de nada Certo? Mas vamos construir aqui, ó Nossa casinha Como eu falei, né, mano É a primeira noite Beleza? Primeira noite É no Minecraft Certo? Eu não sei como Que eu vou dar o nome Dessa série Porque eu ainda não sei Se isso aqui vai ser uma série Certo? Eu acho que eu vou tentar Fazer uma série, beleza? Eu vou tentar Fazer essa série, né? Então, de vez em quando Eu vou estar fazendo Essa sériezinha aí, beleza? Bom, vamos estar fazendo aqui, ó É, mano Eu estou com bastante medo De passar essa primeira noite Aqui sozinho, galera Estou fazendo uma portinha Aqui pra nós Certo? É, lembrando, tá, rapaziada Que eu sei jogar Minecraft Beleza? Eu sei de tudo aí Mas, né, se vocês quiserem Dando uma dica aí pra mim, né Falando Pô, Vitor Você deveria ter fazido isso e tal Isso vai ajudar bastante Com a dica de vocês, beleza? Vamos lá, então Tô apanhando aqui Nosso bloco É pra gente passar a primeira noite, né? Não encontrei Nenhuma ovelha, mano Infelizmente Não encontrei nenhuma ovelha Mas Não tem problema, né? Mano A mesma maneira Vai dar certinho, cara Pra gente passar a primeira noite Certo? Mano, eu acho que Eu vou estar deixando É, um pouco de Um pouco de uma luz aqui Pra entrar um pouco de Pra não ficar tão escuro assim, né, rapaziada Pra entrar mob Aqui dentro Eu precisava de tocha Mano Preciso de tocha Opa Ficou mal tampado aqui Vamos tampar aqui Então, ó Beleza Mano Eu preciso ir atrás, galera De uma ovelha De uma ovelha Caralho Eu só tava me dando fome Mano Preciso de uma ovelha, rapaziada Mano Calma aí Pô, galera Preciso de uma ovelha, mano Enfim, galera Eu acho que eu vou ter que esperar Passar a noite Vou passar a noite aqui Se não acontecer nada É Eu volto com vocês, né? Eu vou passar a noite aqui É Assim, galera Que amanhecer Eu volto com vocês Porque, gente Eu vou estar esperando Passar essa noite aqui Né? Felizmente eu vou passar aí Opa Deixa eu ver se é uma ovelha ali Mano Vamos quase passando ali Mas eu quero ovelha Então Galera Eu vou esperar passar a noite Eu vou plantar essas árvores aqui E, mano Assim que passar a noite Eu volto com vocês Beleza, tropa Se não der nada aí Então Vou ficar parado aqui no cantinho E, mano Se Deus quiser Eu vou ficar protegido aqui, ó Vou me proteger aqui, ó Vou ficar aqui Então assim, galera Aqui Amanhecer Eu volto com vocês aí, beleza? Bom, galera Seguem, rapaziada Voltei aqui, mano Já se passou a noite aí Tá acabando de amanhecer aí, tropinha, ó Vamos sair ali fora Correndo aí, galera, ó Olha aí, galera, ó Acabou de amanhecer, mano Fiquei parado aqui Que nem um parisaita Certo? Ai, meu Deus do céu Vamos voltar pra casa Então vou fazer o seguinte, galera Vou fazer um episódio por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado Beleza? É Eu vou gravar mais vídeos aí Beleza? Dessa série Ai, meu Vou te entrar pra dentro aqui Sai 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 Ai, ai Vou morrer Vou morrer Ai, ai Vou morrer Vou morrer, tropa Vou morrer, vou morrer, tropinha Nossa, quase morri, galera Mas enfim Vou finalizar o vídeo por aqui, rapaz Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Que me ajuda bastante Certo? Espero que você tá curtindo aí, mano A primeira noitezinha Passei aí Concluída com sucesso Então deixa o like Se vocês curtiram o vídeo Infelizmente aí Não vai dar pra me mostrar É Meu personagem aí Beleza? Por causa que É Porque não tem como, né? Deixa eu guardar meus itens aqui no baú Beleza? Então é isso aí, galera Primeira noite Concluída com sucesso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembra se vocês curtiram Deixa o like A tropinha Que é muito importante aí, certo? Você deixar o like nesse vídeo Então, ó Deixa o likezão Primeira noite Concluída Com sucesso, então Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Então Até o próximo vídeo É nóis Valeu Falou E fui Tchau 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 Se inscreva no canal.